Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós Uma ação criminosa, rápida e ousada numa cooperativa de táxis no bairro Monte Castelo Na rua Heráclito de Sousa Uma dupla de assaltantes percebeu que tinha um taxista sentado aqui no interior da cooperativa Com notebook, com celulares Eles passaram vindo dessa direção Olha a barriga, mostra aqui Eles estavam vindo exatamente daqui, da Barão de Castelo Branco Ao chegarem aqui avistaram o mototaxista, aliás o taxista aqui Pararam a moto aqui, um desceu com a arma já impune Apontou para o taxista, anunciou o assalto E aí foram embora em alta velocidade O assalto foi exatamente aqui Como tinham pessoas ali, várias pessoas trabalhando Eles não entraram no escritório da cooperativa Ou seja, eles se intimidaram e acabaram voltando A ação criminosa foi flagrada, foi filmada pelo sistema de segurança aqui da cooperativa Vamos conversar com o presidente que fala dessa ação, como foi Quer dizer, um negócio rápido Eles perceberam a presença do taxista aqui com aparelhos e acabaram retornando, foi rápido A média foi 10 segundos do assalto, muito rápido E aqui a gente depara com uma situação dessa Que eles já entram de arma impunha, ele já entrou aqui, já botou a arma na cabeça do taxista Que a gente já corre ação dos assaltados diariamente nas ruas E agora dentro da nossa própria sede eles vêm buscar os objetos do taxista Um absurdo O senhor já também sabe, já descobriu também, já ouviu falar de que a moto que eles estavam usando no momento do assalto Eles tinham tomado de assalto uma hora antes, né? Uma hora antes, eles roubaram, a moto estava na frente da casa do rapaz E eles roubaram a moto, já praticaram esses assaltos O nome do senhor? Pedro Ferreira de Santos O senhor Pedro Ferreira é o presidente, portanto, da cooperativa Olha, a ação foi gravada, câmeras de segurança aqui, olha, instaladas tanto no interior da cooperativa Como aqui, claro, do lado de fora Acabou, portanto, filmando aí E nós estamos mostrando essas imagens justamente para tentar localizar Você pediu a colaboração nossa para tentar localizar Eles estavam de capacete, cara limpo, como estavam? Eles entrou de capacete vermelho, camisa vermelha e bermuda branca Eles já são acostumados a fazer esse tipo de assalto aqui Vários funcionários da nossa empresa já foram assaltados aqui nessas regiões aqui do Monte Cássaro Quando eu saio e deparo A polícia está sabendo, a gente já informou, deu todas as informações Cabe agora prender esses bandidos Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós Comforto pra você, satisfação pra você Comforto pra você, satisfação pra você Comforto pra você, satisfação pra você Comforto pra você, satisfação pra você